Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Os personagens dos quadrinhos, especialmente dos universos DC e Marvel, têm despertado cada vez mais interesse, principalmente entre as novas gerações, especialmente após as adaptações para o cinema e a televisão. A maioria desses super-heróis é representado como norte-americanos, porém, entre eles, aparecem super-heróis de outras nacionalidades, como canadenses, russos, gregos, egípcios, etc. Neste vídeo, vamos conhecer mais um grupo de personagens, desta vez de um país que tem se revelado uma verdadeira pátria de heróis. Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno, aficionado por quadrinhos, animação e cultura pop em geral, e nesse vídeo vou apresentar os 10 super-heróis ucranianos dos universos DC e Marvel. Antes de mais nada, peço que, ao final deste vídeo, caso tenha gostado, deixe o seu like, para eu saber o interesse do público por esse tipo de conteúdo e compartilhe o seu trabalho, e esse trabalho merece ser valorizado com a sua divulgação. A lista de heróis ucranianos da Marvel começa com um mutante. Johnny Doe era um jovem mutante e autista de nível severo, que inicialmente foi mantido na instalação russa chamado Projeto Siberiano. Seus captores o consideravam perigoso e incontrolável devido às suas habilidades pirocinéticas, juntamente com o seu autismo, e planejavam lobotomizá-lo, mas foram impedidos por Thomas Burry, um membro da Psy Force, que assumiu o controle de suas instalações e batizou a criança de nome desconhecido como Johnny. Pouco depois, Johnny e outros membros da Psy Force tornaram-se agentes autônomos da organização secreta, conhecido como Medusa Web. Outro mutante ucraniano é Theon Masik, conhecido como Primal. Ele é um dos cinco luzes, um dos cinco novos mutantes a surgir desde o dia M. Theon possui olfato e reflexos aprimorados, uma mira excepcional e um instinto animalesco. O Primal emite sons animalescos e compreende apenas palavras simples, como lutar, fugir, razalar, comer, etc. Comunicando-se mais efetivamente apenas com Wolverine. Seus hiperinstintos o tornaram capaz de encontrar soluções para qualquer ameaça que esteja enfrentando, desde encontrar recursos até expandir sua força ou desenvolver o intelecto conforme a necessidade de sobrevivência. Ele está atualmente matriculado na Escola Jean Grey para Ensino Superior. Nascida na província de Chernobyl, Yekaterina não é necessariamente uma super-heroína, embora tenha ajudado o Homem-Aranha contra o vilão eléctrico. Uma mutante metamorfa, após mudar-se para Nova York, passou a trabalhar como acompanhante, graças ao seu poder de se transformar em qualquer fetiche que seus clientes lhe apresentam. O Guia Katerina conhece muitos segredos do mundo do crime, uma vez que muitos dos super-vilões são seus clientes, inclusive Max Dillon, conhecido como eléctrico. A metamorfa ucraniana, assim como mística, quando se transforma em alguém que possui super-poderes, os herda também, além da aparência. Yelena Belova foi treinada e submetida à lavagem cerebral pela Sala Vermelha e foi empregada em omissão de derrotar a Viúva Negra, Natasha Romanoff, mas acabou se tornando sua aliada, sob o cognome Viúva Branca. Yelena Belova recebeu treinamento excepcional de espiã e usa uma duplicada dos trajes e dispositivos da Viúva Negra, permitindo-a lançar rajadas elétricas, aprimorar suas habilidades físicas, resistir armas de fogo e armas brancas e adaptar os poderes dos outros ao seu redor. A ava Anataliova Ordova também foi resgatada da máfia russa por Natasha Romanoff, a Viúva Negra, quando tinha apenas nove anos, sendo trazida da Ucrânia para os Estados Unidos pela SHIELD e a manteve confinada pelos cinco anos seguintes. Aos 14 anos, porém, ela abandonou o treinamento da SHIELD e começou a viver nas ruas do Brooklyn para decidir criar a própria identidade de vigilante, a Viúva Vermelha, após ter salvado uma amiga aos 17 anos. Assim como a Viúva Branca e a Viúva Negra, a ava utiliza trajes e dispositivos que lhe conferem os mesmos poderes das outras viúvas, além de também ter recebido treinamento especial de agente da SHIELD enquanto esteve em suas instalações. No multiverso da DC, a Ucrânia também tem importantes personagens, heróis, anti-heróis e até supervilões, e em alguns casos, muito provavelmente já vimos e não sabíamos de sua nacionalidade. Apesar de seu nome cabelo ruivo, o irlandês do Esquadrão Falcão Negro não é da Irlanda. Filho de ucranianos que tinham negócios internacionais na União Soviética, o Cabo Costello, do projeto Esquadrão Falcão Negro, recebeu o apelido de irlandês por causa de seus cabelos ruivos. Como todos os integrantes do Esquadrão Black Hawk, seu treinamento lhe confere super habilidades como combate corporal avançado, manuseio de arma e mira aprimorados, multilinguismo, análise tática e protocolo militar. Costello é o especialista em munições do Esquadrão Black Hawk. Assim como na Marvel, a DC também tem o seu ucraniano que não é necessariamente um herói. Muito pelo contrário, é um dos principais vilões de Gotham City. Nascido em Kiev, onde morava com seu irmão e irmã, Luca Volk mudou-se para Gotham City, onde tornou-se o líder da Gangue dos Sussurros, a mais cruel e violenta gangue daquela cidade. Todos os membros da gangue também são ucranianos e recebem treinamento paramilitar antes de irem servir em Gotham. Também são equipados com armas e aparatos de mercenários ucranianos. Mestre no uso de armas de fogo, Luca também tem agilidade, resistência e força aprimorados, além de uma privilegiada rede de informações e fornecimento de itens do mercado negro do mundo do crime. Nos tempos da Guerra Fria, a União Soviética, preocupada com o grande número de heróis superpoderosos dos Estados Unidos, decidiu criar a Brigada Rocket Red, ou Foguete Vermelho. Com a ajuda do Lanterna Verde Kilo Og, o governo comunista criou um grupo de agentes geneticamente modificados, com força, reflexos e resistência sobre-humanos, e equipados com um traje blindado movido a energia solar com propulsão a foguete, capaz de lançar rajadas de plasma e rede elétrica para captura. Fora de sua equipe, Dmitry Pushkin, o Rocket Red nº 4, integrou a Liga da Justiça Internacional. A Ucrânia também tem um homem de aço, ou melhor, o camarada de aço. Na saga alternativa, conhecida como Superman entre a foice e o martelo, uma nave vinda da própria Terra em um futuro muito distante, no qual o nosso planeta tornou-se muito parecido com o estilo do exoplaneta Krypton, acabou pousando em uma fazenda coletiva justamente na Ucrânia, então integrante da União Soviética. Ela trazia um bebê chamado Kalel, filho de Jolel, com um descendente de Lex Luthor, que alimentado com a energia do nosso sol amarelo, que em sua época já tornou-se vermelho, manifestou todos os poderes já conhecidos do Superman original. Simpático às ideias do Partido Comunista, aos 33 anos ele foi apresentado por Josef Stalin como a mais nova super-arma soviética, descrito como o herói do trabalhador comum que luta uma batalha sem fim, Stalin, o socialismo e a expansão internacional do Pacto de Varsóvia. Após a morte de Stalin, ele mesmo tornou-se o novo líder supremo da União Soviética, que a essa época, graças a ele mesmo, já dominava quase todo o mundo, convertendo-o, sob a sua liderança, em uma sociedade muito parecida com a do extinto planeta Kripto. A última personagem não é necessariamente uma super-heroína, e sim uma humana comum, mas merece ser mencionada por sua importância, já que foi simplesmente namorada de Bruce Wayne. Natália Truzevich é uma atriz e pianista ucraniana com a qual Bruce Wayne teve um relacionamento sólido, inclusive sendo uma das poucas pessoas a conhecer sua identidade secreta e a ter o franco apoio do Mordomo Alfred. Como podemos ver, os personagens dos multiversos DC e Marvel, originários da Ucrânia, refletem muito a imagem que o Ocidente tem daquele país onde nasceu a Rússia, mas que por muito tempo foi um estado vassalo desta e da União Soviética. De atriz à prostituta, de gangster à soldado, os personagens ucranianos refletem a importância deste povo vocacionado ao heroísmo, independente dos líderes a que se sujeitam, conforme vemos muito bem ilustrado nesses dias atuais. Bom, então é isso. Assim chegamos ao final de mais um vídeo. Participe deixando aí seu comentário. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se não gostou, contribua civilizadamente dizendo o porquê e em que podemos melhorar para que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite e se inscreva no canal. E é isso aí. Tchau. E que a verdade nos liberte. E que a verdade nos liberte. E que a verdade nos liberte.